O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 Por isso isso evolui, evolui, e absorve, absorve, e in two respective junction of a thermocopal. Então, esse é o e-tônio, o e-tônio é absorvido. Etonza. This effect is This effect This effect Is Also Knowledge Also Same as Joules effect In this effect What This effect is also Same as Joules effect But It is It is Reversible effect Reversible effect And the Joules effect is Joules effect is Irreversible effect Irreversible I 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